Música Não dá quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu só queria voltar Te amar Te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que eu nunca vou te enganar Essa é uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Já vi que eu não consigo Vem com você sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, por favor, botar pra mim Beijo travado do Brasil Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu só queria voltar Te amar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que eu nunca vou te enganar Essa é uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu já vi que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, por favor, botar pra mim E o meu futuro